A morte, a morte é complicada, né? Todo mundo vai morrer, né? Essa é a real. Todo mundo vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer. Todo mundo vai morrer um dia. Quando a gente começa a pensar que tudo tem um ponto final, né? A gente começa, às vezes, a se questionar do porquê que a gente vive, né? Do porquê que a gente ama, porquê que a gente sofre, porquê que a gente trabalha, porquê que a gente... Enfim, porquê que a gente faz o que faz da nossa vida, né? Se ela é tão frágil, tão sensível, ela acaba assim. Ontem, na verdade hoje, né? Que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui, morreu uma lenda. Acho que a pessoa que mais marcou, não só a minha infância, mas provavelmente a sua. E talvez não, bem provavelmente dos seus pais também. Que foi o Bolanhos, que foi o Chaves, né? O Chaves, o Chapolin. Uma pessoa morreu, mas morreram uns 4 ou 5 heróis na minha infância. Mas, cara, quando a gente pensa na vida de uma pessoa dessa, a gente entende o porquê que morrer é tão complicado, né? E porquê que é tão triste a morte, porquê que o ponto final é tão triste. O Chaves, ele marcou a minha vida. O Chaves, como eu falei, ele marcou a sua, ele marcou os seus pais. Ele me transformou, grande parte da pessoa que eu sou hoje, da pessoa que tenta atrair sorrisos e coisas do tipo, veio do Chaves. Veio do que saiu daquela mente ali, daqueles personagens, daqueles roteiros. E com uma simples ideia, né? Uma simples mesmo, uma simples ideia sem verba, sem nada. Numa época que a televisão devia ser, tipo, tão estranha quanto a internet é hoje em dia. Como uma forma de entretenimento, né? Ele criou um seriado de humor que ultrapassa todas as barreiras do tempo. E principalmente aqui no Brasil, né? E aí uma televisão, tipo, investe nisso, investe em dubladores. E investe em dubladores fodidos, que dão uma personalidade incrível pra aquilo. E aquilo se torna parte da gente, né? O Chaves, ele é quase um patrimônio cultural brasileiro, apesar de ser mexicano. E, cara, foi foda, morreu, mas deixou um legado. Então, aquilo que eu questionei no começo, do porquê que a gente vive se a gente vai morrer, é simplesmente por isso, eu acho que talvez a gente viva... Eu não sei o que tem depois, eu acho que esse não é o ponto pra entrar aqui. Cada um acredita no depois que quiser. Mas, independente de ter algo ou não depois que a gente morre, a gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer, eu acredito que é sorrir. E que é compartilhar o amor. E compartilhar a felicidade, compartilhar a alegria. E, cara, chegar no ponto que o Bolanhos chegou, que o Chaves chegou, de saúde, me passa a impressão de que estar nesse corpo aqui, a gente muitas vezes tá preso, né? Então, galera, eu não quero me alongar muito no assunto, porque é óbvio que a gente fica triste, todo mundo fica triste, mas sempre que acontece algo assim, sempre que alguma pessoa que a gente admira, que a gente gosta muito, morre, a gente tem que lembrar, a gente tem que parar pra pensar o porquê que a gente tá aqui. A gente tá aqui pra fazer o bem. E o Roberto Bolanhos, o Chaves, o Chapolin, o Chespirito, ele veio o Chapatim, ele veio pro... Ele veio... Ele tinha ciência disso, né? Então, independente das histórias que ele teve, ele teve, por exemplo, briga lá com a Chiquinha, whatever, ele veio pra fazer uma geração feliz. Ele me fez sorrir. E ele sorriu. Então, cara, a vida, infelizmente, é feita desse tipo de coisa. Uma hora, todo mundo morre. Mas isso não quer dizer que não faz sentido. A jornada é muito importante. Lembrem-se disso. É importante a gente sorrir, é importante a gente se divertir. Então, uma hora que os seus pais te irritarem, não provoca, sabe? Te pede desculpa. É uma filosofia que eu tenho pra minha vida. E que talvez quem tenha me ensinado isso foi o Bolanhos. Compartilhe o bem. Faça pessoas felizes, faça pessoas sorrirem. E sorria. Porque, independente do que chegar no último dia, cara, quando tudo acabar, eu acredito que tudo isso vai fazer sentido, sabe? Tudo aquilo que a gente viveu vai fazer sentido. E eu tô realmente muito chateado. Obviamente, muito chateado. Mas eu acredito que realmente, quando chega num ponto que você tá preso no próprio corpo, e talvez o Chaves já tenha morrido há muito tempo. E não só agora, não só ontem, não só hoje, no caso, pra mim, mas ontem pra vocês. E é muito triste. É triste pra caralho. Porque, sei lá, é engraçado. É só triste. A gente não consegue explicar. Parece que fica um vazio, né? É estranho. Mas nada é em vão. E eu acho que ele fez valer a vida dele. Então façam valer a vida de vocês. Lembrem-se dos momentos bons apenas. Não alimentem o ódio dentro de vocês. Não alimentem o rancor. Peçam desculpas. Falem que você ama quem você ama. Dê carinho pra quem você quer dar carinho. Não deixe nada pra depois. E aproveite. Aproveite cada momento. Sorria sempre que você tiver a chance de sorrir. Porque, cara, a vida é... A vida é uma caixinha de surpresas. Mas ela pode ser muito boa também, velho. Então... É foda, é isso. Eu queria falar com vocês, obviamente, porque vocês são pessoas que me fazem feliz todo dia. E eu espero poder contribuir com vocês, fazendo vocês felizes todo dia. E acho que todo youtuber, uma coisa que a gente acaba tendo em comum com o Chaves, a gente não tem verba, a gente acredita num sonho, e a gente acredita em trazer diversão. Tipo, é resumidamente isso. E é isso. A gente fica muito triste, realmente muito chateado, porque é um ídolo, porque foi uma pessoa que me ensinou muito sobre a vida. Mas... Continua ensinando e vai continuar. Então não fiquem tristes. Obviamente, graças. Fiquem tristes, né? Quando a pessoa morre, a gente pode... A gente tem o direito de ficar triste por saber que foi um ponto final. Mas lembrem-se que a vida, cara, é muito mais do que isso. A vida é uma jornada, né? E a gente tem que aproveitar cada viagem pra Acapulco, cada canção na vila. E a gente tem que ser jovem pra sempre. A joventude nunca morre dentro da gente, independente da idade. E o Chaves foi uma prova disso. Então, independente da vila que você mora, de você dormir ou não num barril, das pessoas saberem ou não o seu nome, ou de você estar vendendo jornal, ou de você estar fazendo... Engraxando sapatos, ou brigando com o seu vizinho, ou chutando a bola no cara que vem cobrar aluguel. Acho que o maior objetivo da nossa vida é sorrir e fazer o bem. Acho que se essa mensagem, um dia, eu passar pra uma pessoa que seja, que seja pro meu filho, ou que seja pro meu amigo, ou que seja pra onde vocês estão assistindo, eu acho que o meu trabalho na Terra vai ter sido bem feito, sabe? E todas as vezes que eu fiz alguém sorrir, ou todas as vezes que me fizeram sorrir, compensam por causa disso. Quando chegar no final, tudo vai ter valido a pena, porque o que importa é a jornada, galera. Então aproveitem, aproveitem cada dia. Fica aqui a minha homenagem a essa lenda que faleceu ontem e foi se encontrar no céu, com o Seu Madruga, com a Dona Clotilde, e eu tenho certeza que eles vão fazer uma festa da Boa Vizinhança lá. Ou ir pra Acapulco, eu não sei, independente do que você acredita. O fim chega uma hora pra todo mundo. E a jornada dele foi muito alegre, muito feliz, e fez muitas pessoas felizes. Então, eu não sei qual é o objetivo da vida, eu não sei se tem uma causa maior pra gente estar aqui, ou whatever, mas fazer as pessoas felizes é muito nobre. Então, se dediquem sempre a isso. E não tô falando pra você, você não precisa ter um programa na TV pra fazer isso. Você pode fazer os seus pais sorrirem, você pode fazer o seu amigo na escola sorrir. Não façam mal pras pessoas, porque é muito bom sorrir, todo mundo gosta de sorrir, todo mundo gosta de dar risada. Então, quando você faz alguém dar risada, você tá dando um presente pra aquela pessoa, aquilo que você mais gosta de receber. Então, é isso aí. Aqui me homenagem a esse cara que me ensinou muito sobre a vida. E é isso aí, a vida continua, galera. Bola pra frente. Sui, 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 sui. Música 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 Legenda Adriana Zanotto